O lugar começa no século XVII, quem consiga o permisso para fazer a construção da igreja do São José, que a gente vai visitar bem próximo para aqui, e finalmente também quem faz a construção daqui, eles fazem a escavação e acham dentro da gruta um trabalho, de novo isso, judeo-cristão, que adorava, neste caso, a Virgem Maria, o lugar da anunciação, que a parte mais tem, possivelmente, uma sinagoga de judeus, eu não tenho certeza de que exatamente acontecia dentro da gruta, não é uma igreja, porque nós falamos de uma construção que é do século II, aí quando é ainda uma construção que não é cristal, porque o cristianismo não é permitido, também não é uma domiciclice, porque nós não achamos nenhum símbolo cristal, alguma coisa que contribui nacional com o cristianismo, e assim o trabalho aqui, você acha que é o trabalho que adorava a Maria, ainda como uma figura judeia. No começo do tempo bizantino, você faz a construção de uma pequena igreja em cima da gruta, que é transformada em uma igreja maior no século V, quando o império bizantino cristão já passa a ser muito poderoso e importante aqui. E a primeira parte daqui embaixo, toda a construção aqui, as colunas e também o mosaico que está embaixo da gruta, na entrada da gruta, é dessa igreja bizantina. E a gente sabe que é do começo do século V, porque embaixo do mosaico tem a cruz. E no meio do século V, o imperador mandou não deixar mais colocar a cruz no piso, que as pessoas não podem andar em cima da cruz. Então é antes disso a ordem imperial, que foi feita no meio do século V. Esta igreja é destruída por os persas, em 614. A destrução grande diz a conquista persa em 614. E é reconstruída no tempo, no tempo das cruzadas. Um homem, seu nome é Tancard, Tancard, o príncipe da Galileia. Ele é o homem que as cruzadas, o rei Baldwin da Jerusalém, dá para ele a região da Galileia, para governar como título príncipe da Galileia. Ele manda fazer uma grande igreja em cima da gruta, da anunciação, que toda a parte que dá para o lado norte, toda a parte, outra parte da igreja moderna, ok? A primeira parte aqui é da tempo da igreja das cruzadas. Que é?